Poltrona Valência com lifting. Hoje a gente vai fazer o review completo dessa poltrona. Vários detalhezinhos, você não pode perder, então veja todos os detalhes que fazem todas as diferenças, né? Primeiro, essa poltrona é uma poltrona, assim, não exclusivamente, mas voltada para as pessoas que precisam de algum auxílio, de ter alguma comorbidade, alguma coisa que dificulta um pouco a vida, né? Então ela já está no ponto onde ela levanta as pessoas, então você pensando, ela já fez metade do serviço. Simplesmente você termina de levantar. Isso para aquelas pessoas que precisam faz uma grande diferença, tá? Na hora do reclino, tá? Então a poltrona vem se deitando, né? Ela vem sentando, colocando-se na posição sentada. Então, um detalhe, essa poltrona é em couro, 100% pele natural, né? Então todas as partes são couro. O couro, ele dá uma sensação térmica muito melhor que o corino, né? Isso é uma grande diferença. Então pronto, chegamos na posição sentada, né? E depois disso, a gente tem o reclino da poltrona, né? Então ela ergue primeiro as pernas, tá? Então ergue... A gente costuma dizer que essa é a primeira posição. Ergueu as pernas, encosto levantado, a gente fica tranquilo aqui, né? Segunda posição é quando ela inicia o reclino. Então é uma poltrona que deixa a gente bem confortável, super acolchoada, né? Os braços, as costas, tem um acolchonamento muito confortável, tá? Eu tenho 1,80m, 90kg. Ela é super confortável para mim, tá? Posso ficar aqui por horas e horas, né? É uma poltrona que dá um conforto bem gostoso. O assento dela, interessante falar isso, que ele é um pouquinho inclinado para dentro. O que te joga para dentro é melhor. Porque tem algumas poltronas onde ela é um pouquinho inclinada para fora e aí você acaba escorregando. Então essa aqui é uma poltrona que te joga um pouquinho para dentro, né? Isso é muito interessante. O conforto dela é bem difícil de descrever porque é muito gostoso mesmo, tá? Justamente todas essas partes são pensadas no conforto da poltrona. Agora, um detalhe a mais, tá? Justamente para as pessoas que precisam cuidar de alguém, né? E não é nem para o usuário, é para quem está auxiliando, tá? Então aqui agora eu vou passar por isso, que é uma rodinha. Então essa poltrona, ela tem uma rodinha, na verdade quatro rodinhas embaixo, né? Que vão te auxiliar a movimentar quando alguém está utilizando ela. Isso foi uma coisa que nos pediram muito, né? Essas rodinhas. Mas, ao mesmo tempo, você pode ficar tranquilo que se você quiser retirar, você pode retirar as rodinhas. E antes que alguém pergunte, ah, mas se eu levantar, ela vai sair escorregando. Não, tá? Então essa poltrona não vai escorregar, por quê? No momento que a gente começa a levantar ela, duas das rodinhas da frente, que eu vou mostrar depois, elas saem do chão e fixam os pés, tá? Então eu estou mostrando eu sentado na poltrona para vocês entenderem como é que é a movimentação dessa poltrona. Que vai te levantando, aos poucos, né? E vai te deixando cada vez mais em pé, tá? Então, chega aqui, ponto máximo, a gente se levanta. E agora, vou mostrar mais ou menos onde ficam as rodinhas, né? Que as duas de trás estão nessa localização e, como eu falei, se você quiser retirar, você pode, com uma chavinha, retirar a rodinha, os pés ficam no chão sem problemas nenhum. E as rodinhas da frente, elas só tocam no chão, tá vendo aqui, ó, que elas são giratórias também, né? Elas só tocam no chão quando a poltrona está sentada. Então você não vai ter aquele problema, nossa, a poltrona escorregou, né? É perigoso. Não, não é perigoso, porque a poltrona está bem fixa aqui. Ela não vai correr para nenhum lado, ela vai se manter sempre na posição que ela precisa estar. E lembrando, se você quiser adquirir essa poltrona, vai estar na descrição do vídeo, você pode entrar em contato com a nossa equipe, tá? Para poder adquirir ela. Se você gostou de algum outro produto também, vai estar no nosso site, qualquer coisa, entre em contato com a gente que nossos vendedores vão poder atender vocês da melhor maneira possível. Para esse e outros produtos, entre em contato com a gente.